E aí, já vai? Leve isso aqui. Hoje eu tô na correria. É rapidinho, vai comendo, prova isso aqui. Prontinho. O café da manhã mudou. E a Qualy acompanhou. Agora, Qualy tem Q-Mix. A Qualy sempre com um Q a mais de nutrientes e um Q a mais de disposição. Obrigado.